Olá, meu nome é Leandro Mota, eu sou psicólogo e hipnoterapeuta e diretor do Instituto de Hipnose e Psicanálise. Hoje vou falar para você, conversar um pouco, por que nós pais somos responsáveis por criar filhos narcisistas e quais são os problemas que isso está ocorrendo hoje em nossa sociedade. Atualmente, nossa sociedade favorece o individualismo e o progresso trabalhista e profissional à custa do esforço dos demais. Características como a segurança em si mesmo, a persuasão ou a competitividade constituem aspectos altamente valorizados hoje em dia. E se esses elementos dirigem-se a concepções de objetivos, a possibilidade de ser reforçados pela sociedade é muito elevada. Não importa que isso acarrete humilhação, menosprezo, supervalorização ou destruição de pessoas que não se adaptam ao estilo produtivo. Aqueles que não se adaptam ao estilo competitivo de nossa sociedade, seja como líderes ou como um apoio e alento dos líderes, acabarão sendo afastados da rota principal do sucesso. O estilo narcisista sabe utilizar essas tendências de nossa sociedade a seu favor e tirar proveito para progredir e avançar no terreno profissional. Muito tem se falado do narcisismo como das personalidades neuróticas de nosso tempo, muito frequente na sociedade ocidental, especialmente em determinadas profissões, como, por exemplo, posso citar com toda certeza advogados, médicos, esportistas, políticos, professores de universidades e, principalmente, pessoas do showbiz, pessoas como apresentador de televisões, pessoas que gostam de aparecer em eventos grandiosos, de grande notoriedade. São pessoas com características da personalidade narcisista. Essas características configuram-se, principalmente, com uma confiança em si mesmo e senso da própria valia e torna os outros indivíduos sociáveis e seguros. Essas características de autossupervalorização, dizendo, é como se eles soubessem a certeza que são os melhores entre a sociedade. Ele é o melhor entre a sociedade. Os outros são apenas os outros. É uma supervalorização, uma supervalia de si mesmo que se torna uma certa patologia psicológica. Por exemplo, pessoas narcisistas acreditam em sua capacidade e pensam, acreditam que são extraordinários. Esperam ser tratados sempre bem pelos demais. São diretos para falar de suas conquistas, sabem negociar e se vender bem. São astutos para aproveitar os pontos fortes das pessoas que o rodeiam. São hábeis para competir, sonham em estar no topo a todo momento, imaginando-se a si mesmo constantemente como meios melhores do seu ciclo social. Sabem em cada momento como se sentem e qual é o seu estado de humor. Enfim, são afetados pelas... Contudo, devo fazer um aspas aqui pra você. São afetados pelas críticas dos demais, mas sabem bem disseminá-las com uma elegância e características, mas são muito suscetíveis à baixa tolerância e à frustração. Mas o que isso tem a ver com os pais? Bom, este é o ponto deste vídeo. Os pais são, sim, responsáveis pela construção, hoje, disseminadora da personalidade narcisista. O que ocorre são as consequências futuras disso. A sociedade, muito embora competitiva, favorecendo o narcisismo, está adoecendo essas pessoas. Os traços narcisistas começam a se manifestar no final da adolescência. E a partir dos mais ou menos 20 anos, em média, em um aumento da idade, as limitações próprias do envelhecimento constituem uma dificuldade acrescentada para quem sofre de um transtorno de personalidade narcisista. Essas pessoas dão um grande valor aos atributos de beleza também. Força e juventude. Portanto, quando vão se envelhecendo, a dificuldade de lidar com o envelhecimento se torna patológico, causando uma depressão profunda, tentativas de suicídio. Portanto, como já disse pra vocês anteriormente, eles podem ser muito mais vulneráveis à crise da meia-idade do que outras pessoas. É muito importante que os pais, ao educarem seus filhos, desde a fase mais pueril, mais jovem deles, não ensinem a ele um excesso de supervalorização. O que eu quero dizer? Muitos pais consideram seus filhos como um presente divino. Faz com que os outros o adorem, a tal ponto que não existam assumir suas responsabilidades em casa. fazem tudo pelos filhos. Exageram na autoestima, sempre valorizando cada coisinha que o seu filho faz. Fazendo de tudo uma grande valorização, uma grande valorização de premiação do que eles fazem. Como se cada pequena coisinha fosse uma grande conquista. E aí eles não vão tendo tolerância à frustração de outras conquistas que eles não alcançam. Acabam se tornando malcriados, convencem-nos que eles são malcriados, mas podem ser melhores do que fazem, dizem. Sempre é perfeito. Essa criança sempre é criada com uma perfeição. E diante de tais circunstâncias, aprende que é especial e superior. É um erro de um pai, de uma mãe, ao criar um filho como exageradamente especial e superior. É o que acontece. Esse tratamento, essa educação, com essa distinção, sem ter nada que fazer para merecer algo, pode esperar que outras pessoas, consideradas como menos especiais, e que estão em seu direito de ser elogiada por qualquer coisa que faça, não mereçam esse elogio. Quando crescem na vida adulta, não suportam que outra pessoa seja mais elogiada que ela. E aí vem o processo de irritabilidade, de destruição do outro e de si mesmo. Essas crianças frequentemente generalizam essa aprendizagem em outros ambientes fora da família, esperando todos esses comportamentos complementares, complacentes, das outras pessoas com as quais vão se relacionando no seu cotidiano, tornando-se extremamente egoístas e narcisistas, em expressões de amor e emoções. Então, pai, cuidado. Você, ao supervalorizar o seu filho, mimar ele, você está mimando demais e criando uma pessoa narcisista. E isso pode causar transtornos na personalidade futura do seu filho. Ao desenvolver essa personalidade narcisista nesses indivíduos, você, pai, você, mãe, é o responsável. Vamos falar mais disso em outro e próximo vídeo. Música Música Tchau.